Falei pra gente, tanto de vendedor aí, nunca vou se aposentar, nunca vou se aposentar. Falei pra gente, tanto de vendedor aí, nunca vou se aposentar, nunca vou se aposentar. Olha aqui, muito alto. Jesus Cristo, vou até embora agora que eu vejo até o filminho da minha vida. Portanto, foi muito bom, realmente, foi muito bom. Nós tivemos aqui a malta toda a cantar um hino nacional, por Portugal, realmente, pelas nossas causas. É muito novinho, posso lhe perguntar a idade que tem? Eu tenho 17. Tem 17 anos e esta questão da imigração é uma questão que mexe consigo, que o incomoda, que o inquieta? Mexe-me, porquê? Porque eu, de facto, não sou português, nasci no Brasil, sou português hoje em dia, como é óbvio, meus pais vieram para cá quando eu tinha maternidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto